Eu gosto de música. Eu comecei só como um compositor, passei muitos anos compondo, viajei na minha cidade de soledade, fui para São Leopoldo, fui para São Paulo, tudo buscando experiências, aprender como chegar na música, tinha ideia de como fazer a música, mas não tinha experiência, tinha 17, 18 anos, e eu estava precisando ter as experiências para essas coisas serem, vamos dizer, identificáveis com as outras pessoas. E eu fui atrás dessa experiência, convivi com muitos músicos importantes nessas cidades, figuras de primeiro time mesmo, como Pedrinho Batera, do São Nosso Cada Dia, a cantora Aline Mendonça, de Mineira. Então nessas coisas, na real, todas elas nasceram meio ao mesmo tempo, entendeu? Quando eu cheguei lá, eu cheguei como um baixista, né? E aí o que dava para fazer era tocar na noite, em todos os lugares onde tinha jazz, e tinha muitos lugares que tinham jazz, tinha uma hora que os músicos tinham que ir jantar, tomar uma cerveja, e aí entrava a nossa, a gurizada de todos os lugares do Brasil que estava concentrada em São Paulo, improvisando, né? Geralmente nós não tinha nenhuma música para tocar, inclusive a gente dava um tom e saía todo mundo improvisando no tom. Hoje eu vejo várias bandas que dizem que tem música e só ficam tocando num tom. Então, para nós era só improvisar isso, né? Então, isso começou meio tudo junto, assim. E quando eu cheguei na banda, que foi o meu som, vamos dizer, primordial, assim, a primeira coisa que eu me identifico mesmo com o Egisto, com o Egisto, eu estou sendo um artista que está fazendo um som particular, que foi no Colarinhos Caóticos. O Colarinhos nasceu em 87, né? Foi ter nome lá, nasceu lá por maio de 87, foi ter nome lá por outubro, quando a gente foi entrar num festival, eu precisava de um nome para entrar, porque a gente nunca tinha pensado num nome, não achava que a banda estava pronta. Aí pintou um festival no IPA, que era o Restipa, Quinto Restipa, e a gente teve que ter um nome. E o Colarinhos Caóticos era o nome de uma música, talvez da letra mais forte que a gente tinha, mais contundente, que falava tanto das nossas necessidades de adolescentes, de malucos, de gente que quer estar na noite e vivendo a experiência daquela época, uma época de transgressão e também de muita repressão sexual e várias outras repressões. tinha tudo isso misturado com o que o país estava vivendo, era uma inflação absurda, discriminação racial imensa, espaço para ninguém, era só uma classe dominante. Então essa música era uma música que retratava isso, falava muito disso, dessa nossa angústia de ter um país que não tivesse favela e burguesia, que era a nossa visão na época. Mas a gente nunca entrou para ganhar o festival, nós ganhamos, mas não entramos para ganhar o festival, a gente entrou só porque era uma oportunidade para a gente tocar e não tinha dinheiro para alugar um som, para fazer um show. Naquela época era muito difícil alugar, tinha que alugar som, alugar luz, do vento norte, da clara luz, era tudo uma fortuna, nós não tínhamos nada. E a gente precisava lançar a banda, tivemos uma oportunidade. Mas eu nunca mais botei, em hipótese alguma, em nada que competisse na vida, foi só a primeira apresentação do Colariz, porque eu acho que não dá para julgar uma música melhor ou é pior, a música só pode ser boa ou ruim, e às vezes até uma música ruim é interessante e instigante. O produtor nasce por acaso ali, tanto que no disco está escrito produzido, interrogação, por registro ao santo, porque, né, não... Sei lá, eu só procurei o meu ouvido, né, eu não achava que isso era uma produção. Eu nunca tinha gravado, né, estava num estúdio tentando fazer um disco independente, eu tinha um carro que eu tinha trabalhado uma parte, ganhado outra parte, e eu vendia ele para transformar num disco. E como eu era o produtor do disco, em função de ter botado o dinheiro, para ter alugado o estúdio, né, e quando o Colariz foi gravar esse disco, na primeira sessão, assim, quando eu estava gravando, era o baterista, né, batera, fazendo barulho para caralho, incomodando, estava na mesma sala que eu, com a guitarra e fazendo a voz guia. E quando eu cheguei para ouvir na mesa de som, assim, um cara me mostrou um som horrível, o técnico, o Eduardo Ganso, me mostrou um som horrível. Eu digo, mas o que é isso, Ganso? Aquilo lá eu não consigo tocar de tanto que o cara me atrapalha, de tanto barulho que faz aquela batera, chega aqui, tem uma baterazinha desse tamanho, magrinho, daí ele me explicou, não, esse é o padrão do som de bateria dos anos 80, das gravadoras, olha lá, o disco da banda tal, não vou citar nomes, banda gaúcha tal, eu também não vou citar nomes, outra banda gaúcha tal, olha lá os nomes, tudo daqueles sons dos anos 80, é aquele som ali, com efeitos da época, que eram deslumbrantes, as pessoas estavam, ai, o efeito digital, SPX 90, meu Deus. E eu ouvi aquilo ali, digo, não, não, mas como é que fica tirando tudo essas coisas, hein? Ele tirou todas as coisas, eu digo, bom, agora tá aparecendo Beatles, Led Zeppelin, barulho, bateria, coisa chata, que incomoda, né? E os arranjos da banda, a gente tinha banda, todo mundo dava opinião, um se metia no outro, a gente era uma banda muito crítica ao colarinho, todo mundo dava opinião no trabalho do outro, e todo mundo queria ser, pelo menos, original, diferente. Quando eu morei em São Paulo, em 84, eu voltei pra cá, trazendo muitos discos independentes, que eu conheci muitos artistas independentes em São Paulo, e comecei a perceber que, de repente, isso que a gente chama de cultura, de música brasileira, não era bem isso. Eu conheci Jorge Maltner, Walter Franco, Itamar Assunção, sem ninguém me apresentar. Eu tava estudando música, gostava de música brasileira, e eu fui sozinho descobrindo essas coisas. Tinha muitas coisas que dependiam de gravadoras, e eram feitas como as gravadoras queriam, segundo fórmulas, segundo padrões, mesmo grandes músicos instrumentais tinham que gravar músicas com letra, porque só a música com letra tocava. Então, isso deturpava muito o artista. Quando eu conheci com a Aline, que a Aline tinha o selo Vento de Raio, que lançou o Freder, a guitarrista do Gonzaguinha, o Pascoal Meirelles também, batera do Gonzaguinha, vários artistas ela lançou. E aí, quando eu conheci ela, eu comecei a ver uma cena diferente, porque quando eu fui a São Paulo, também eu fui atrás de Arrigo, Itamar, TT Espíndola, o pessoal que tava fazendo o som como eles queriam, que era um disco independente também, o selo som da gente. Essa coisa já tava em mim. E aqui no Rio Grande também me influenciou muito tanto o Nelson Coelho de Castro quanto o Ney Lisboa, que lançaram seus discos independentes. E, pô, esses caras tinham público, eles não dependiam de uma gravadora que sempre vinha aqui pro Rio Grande e achava que nós somos estranhos, que a gente tem que fazer que nem eles, centro do país, que a nossa cultura é estranha, não dá pra tocar lá. E eles, não, eles fizeram os discos estranhos do Nelson, Juntos, que é uma obra-prima, e o Pra Viajar no Cosmos, do Ney, que é uma obra-prima também. Essas coisas já estavam em mim, eu já tinha entendido que esse era o caminho, porque, afinal de contas, tu é um para-raio de um monte de coisa e tu tem que botar aquele monte de coisa na tua música. E mais uma coisa que é tua, que tu não sabe bem de onde vem e também não sabe bem como tu desenvolveu, mas com o tempo, principalmente eu que já tenho uma carreira comprida, assim, né, já tô... ver o meu primeiro disco solo tem 23 anos, né. Então, tu vai percebendo e vai enxergando umas coisas que são tuas, que no começo tu nem percebia, só tava tentando fazer uma música diferente, diferente, mas não diferente, assim, ser melhor ou pior que os outros, é diferente no sentido de ser própria, original, que tu possa ouvir e dizer, ó, é o Egisto. Então, eu acho que dá pra outras pessoas sozinhas me descobrirem também, posso estar errado, mas eu não tenho me divulgado nesses meios convencionais, porque eu acho que quem acredita em meios convencionais não vai acreditar no que eu faço, nem no que eu tô dizendo, talvez ache até que eu sou um louco, um sonhador, um maluco, sei lá. Então, uma das coisas que vale a pena tocar e durar, né, porque muita gente quer queimar tudo e morrer cedo, né, eu não tenho muita... Então, eu já pensei que ia morrer cedo, mas não que eu quisesse, né, achei que porque era o mundo mesmo, leite radioativo, chuva ácida, essas coisas, o fim da gasolina, a água ia acabar em 2001, não acabou ainda, né, então, já pensei por outras coisas. Mas, uma das glórias de ficar vivo e tocar é isso, é com o tempo tu poder conviver com esses caras. Esses dias, por exemplo, o Nelson Coelho de Castro me mandou um elogio de um disco meu que eu dei pra ele de presente, assim, né, eu chorei, né, na hora, o que que eu ia fazer? O cara que é o meu ídolo me elogiando, a minha música, muitas boas letras, muitas boas músicas, o que que eu vou fazer fora chorar, né? Um choro bom, de felicidade, poder trabalhar com o Ney Lisboa, também é uma coisa bacana ter feito um álbum pra ele, conviver com ele, né, poder partilhar da intimidade dele, né, é uma coisa legal pra quem se influenciou muito e aquelas músicas eram muito enigmáticas pra mim, né, hoje eu conheço o Ney, tem umas que ele me conta que ele fez, tinha 17 anos, dá pra entender hoje como é que elas são daquele jeito também, né, isso aí vale a pena, tu conseguir muitos amigos na carreira, Analdo Batista, Luiz Carline, tocar com o Bebeco Garcia, né, que era o maior guitarrista pra gente aqui do Sul, dos gaúchos, um dos maiores guitarristas brasileiros também, e não só tocar, compor com ele, participar dos arranjos, dizer, não gostei do teu riff, Bebeco, e ele me dizer, tá, vou fazer outro, essas coisas não tem preço mesmo, o rock gaúcho é um enigma, sabe, a primeira vez que apareceu o rock gaúcho foi o Nelson Mota, que escreveu na antiga Rolling Stone brasileira, que era um papel jornal, ou foi na Pop, agora a memória não está precisa, mas eu li essa matéria junto com o Bebeco, ele fala, após assistir o show do Bicho da Seda no Morro da Urca, se pode entender o que é rock gaúcho, então o rock gaúcho não foi a gente que inventou essa palavra, o rock gaúcho existe há muito tempo, nós estamos falando em Bicho da Seda, e se vocês pensarem, para quem conhece o Bicho da Seda, o Bicho da Seda tem uma coisa bem gaúcha de rock, que a gente acha que é, e o rock gaúcho foi inventado pelas próprias bandas, sabe, as bandas que foram fazendo, apoia muito pouco, a gente teve aquele boom em 86, 87, que teve o, né, o rock grande do sul, e as cinco bandas, o Defala, engenheiros, que não consideram muito rock gaúcho, Garotos da Rua, TNT, e qual era, outros replicantes que conseguiram lançar um disco nacional, e teve esse boom que foi olhado como um rock gaúcho, mas todas essas bandas eram muito diferentes, e o rock gaúcho se caracterizava por isso também, todas as bandas eram diferentes, na minha geração, nos anos 80 e nos anos 90, as bandas eram muito diferentes, todo mundo queria ser diferente, conviviam todas na boa, e todo mundo se influenciava, mas todo mundo gostava de ser diferente, o cara está procurando não só ser influenciado, procurando também influenciar, me mexer na cidade, quero continuar sendo o que eu sou, fazendo o meu rock, não é só rock, eu faço folk, eu faço blues, eu faço soul, eu faço MPB, eu tenho um pouco de música galdéria na minha música, não posso definir bem o que eu faço, principalmente é rock porque eu sou um roqueiro, é o meu jeito de viver, o que eu escolhi para a vida, é uma linguagem rock, ou seja, mais simples, mais acessível, mais direta, e que fale mais dos sentimentos da gente mesmo, sejam eles políticos ou românticos, não, e é gaúcho porque eu moro aqui, entendeu, eu falo em gauchês, eu falo tu, e parar de pensar de conquistar o mundo, sabe, conquista o Rio Grande do Sul, conquista Porto Alegre, conquista o teu bairro, ou conquista a ti mesmo, sabe, eu acho que o mais importante é se conhecer e ver bem por onde vai chegar, eu, por exemplo, faz anos que eu não mando nenhum disco meu, nenhum e-mail dizendo que eu lancei um disco por uma rede de TV e jornal e rádio local aqui, porque eu acho que ela não tem nada de cultural, porque quem acredita naquilo ali não vai poder acreditar em mim mesmo, a gente está num, é um momento muito difícil que a internet possibilitou de tu ampliar e atingir mais gente, mais pessoas, mas assim, não adianta a gente, com o tempo tu aprende que tu não tem que atingir mais pessoas, tu tem que atingir mais pessoas afins. Como eu vou na contramão, ao contrário do que as pessoas acham que tem que lançar single, eu prefiro lançar um álbum que tem uma identidade de uma certa fase, de um tempo, eu dou um valor para uma experiência, tipo, por exemplo, se apaixonou, tu vai fazer um monte de música porque está apaixonado, ou o contrário, brigou com a namorada para fazer um monte de música que está, ou o país está caindo aos pedaços e tu vai ter que fazer um hardcore para mostrar para as pessoas como reagirem, como irem para a rua, lutar pelos seus direitos. Com o tempo, acho que talvez seja uma coisa, não sei se é da idade, eu estou com 52, ou talvez seja maturidade artística também. Eu tenho menos pressa hoje nos projetos que eu estou fazendo porque eu já enxergo eles prontos e eu vejo que tem coisas para fazer aqui, coisas para fazer ali, eu estou terminando um disco instrumental, como é que eu vou dizer, é como se os The Ventures tivessem nascido no meio do Pampa, é um disco Galdério com instrumental surf music, é uma coisa, não vou dizer diferente, inédita, original, é o que a gente fez, é um som nosso, a banda chama Sertembrinos e esse disco está quase pronto. Também estou fazendo um disco novo com grandes músicos brasileiros, nenhum gaúcho, e vai ser um disco de rock gaúcho, daí a gente vai continuar essa polêmica ainda, se é rock gaúcho, só tem eu lá que sou gaúcho, e aqui eu estou fazendo um outro disco que é a continuação desse meu disco mais recente que é o Vertigens, ele tem uma continuação que está sendo trabalhado, é também um disco diferente, que eu nunca fiz, é um disco de MPG, é um disco só com jazzistas de Porto Alegre, vai soar diferente porque eu quero ver a minha música tocada por outros músicos, eu gosto dessas coisas, gosto de desafios, tenho o trabalho com as gurias do Histórias do Rock Gaúcho, agora a gente está fazendo com 10 cantoras junto, o Histórias já tem, esse ano vai fazer 16 anos que existe, é um projeto, sei lá, histórico, cultural, e também não é só um show caça-níquel, porque eu toquei, trabalhei com todo mundo, produzir, Júlio Termaçã, Bebé Garcia, Charles Master, Júlio Reni, Calbóis Espirituais, Baladas do Bonfim, do Nelisboa, então são muitas coisas, fiz os discos da Ipanema que botou de volta o rock gaúcho nas rádios do interior do estado e consequentemente todo mundo voltou a tocar numa época que isso era 93, depois 96, todo mundo dizia que o rock gaúcho tinha morrido, morreu de novo agora, mas nasce, agora quando eu saí já nasceu aqui, quando caiu o pôr do sol ele nasce de novo, isso aí tem muito ciclo, tem muita gente nova fazendo rock gaúcho também, muito interessante, tem bandas novas, interessantes, não para, e tem muitos artistas vivos ainda também, e outra coisa, os nossos dois falecidos, os nossos dois ídolos falecidos, Júlio Termasã e Bebé Garcia já são lendas e logo serão mais lendas ainda, talvez o que falte ainda é mais de nós morrer, para a coisa crescer mais ainda, mas isso vai acontecer daqui a pouco também, não se preocupem, a vida é assim. Amém. Amém.